Um dos eventos que vem tomando cada dia mais presença de líderes de todos os setores é o evento do Beto Saad. Nós estamos aqui com o presidente da Jaguar Land Rover. Eu queria um depoimento seu. Qual que é o segredo do Beto de reunir tantas pessoas num momento de confraternização e de poder desfrutar momentos agradáveis juntos, onde a gente precisa desopilar um pouquinho na vida, no nosso dia a dia corrido? Acho que o segredo do Beto é que uma pessoa querida, você... O Beto não tem inimigo, apesar de ele conseguir reunir, fazer eventos que não são eventos, que são reuniões de família, que são reuniões de amigos. Acho que isso é o segredo. Quando você faz as coisas com o coração, você tem resultado. O Beto... Vender um carro de vez em quando, né? Então, se dá para ajudar, está bem também. Mas acho que qualquer coisa que você faz com passão e com coração, você tem sucesso. Como é que está a Jaguar Land Rover hoje aqui no nosso país? Estamos bem. Apesar de um ano difícil para o mercado economial, estamos com um crescimento forte. Estamos com um crescimento de mais de 15% deste ano. E no ano passado tivemos também um crescimento forte. É um crescimento substanciavelmente grande, né? E acho que está ligado ao fato que continuamos a lançar muitos novos produtos nos últimos tempos. E vamos continuar a lançar muitos novos produtos para os próximos meses no Brasil. Beto, eu queria agradecer o convite seu por estarmos aqui com a equipe do Radar Television. Agradeço eu. Você que consegue reunir essas marcas maravilhosas aqui, né? E que todas se falam entre si. A gente tem aqui a High Steel com um lançamento novo, que é a alfaiataria voltando para os módulos. Estamos aqui com o presidente da Jaguar Land Rover. Você recepcionando aqui os seus convidados. E a gente muito feliz de poder estar aqui com você, Beto. Olha, primeiro eu quero, é redundante, presidente, falar um pouco do Tavinho, né? Tavinho que teve agora em Mônaco, levou um grupo de empresários e ele faz essas viagens anuais que abrem fronteiras e que cria conexão do Brasil, do mercado de evento, do mercado de feira com o mundo internacional. Isso é de suma importância. Isso é de suma importância. Marca é a tua. Grife é a tua. Trabalha. Tem dignidade. Teu programa tem opinião. Você é contra essa bandalheira e põe o seu telefone nos seus eventos para mostrar a tua lisura, a tua competência. Então aqui tem investimento limpo. Quando a gente fala de investimento limpo, a gente está falando exatamente o que o Frederick diz. A gente move com paixão, a gente se move com emoção, a gente se move com carinho, a gente se move com família e, principalmente, a gente consegue gerar um conteúdo diferenciado onde as pessoas fazem seu network. Nós temos aqui hoje 645 pessoas até agora. E estamos esperando mais para bater o recorde mundial com o maior número de fumadores de charuto. Ao mesmo tempo, vamos para o Guinness. Você vai testemunhar isso. E aí, o que é mais legal, Tavinho, dessa história toda, é que esse grupo nasceu de amigos. E a Jaguar Land Rover, ela entra com uma chancela para nos ajudar a pôr de pé. Então aqui você tem o chefe Le Cor d'Omblé, que é graduado pela Le Cor d'Omblé, você tem a consultora Cirela, você tem aqui o Nelson Williams, advogado, que é um escritório renomado no Brasil e no mundo, você tem Jaguar Land Rover, você tem marcas, a FID do Pedrinho Merola, que é um dos maiores produtores hoje de carne, de algodão e de tabaco desse país. Então, e figuras aqui que representam 422 empresas. Nós temos aqui hoje 422 empresas com os mais diferenciados balanços. Isso é o Brasil que a gente quer. É estar aqui reunido, é pegar o presidente de mão dada, olhar para ele, ele olhar para mim, ele te conhecer, ele olhar para você, ele verificar quem é a gente. Esse é o Brasil que a gente quer. Esse é a prima experience. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, nós estivemos hoje com toda a equipe da Reed Exhibition, vendo todos os detalhes desse salão do automóvel, que vai ser o salão mais incrível, conectado. Nós temos muitas coisas nessa nova transformação da mobilidade, com recursos mais sustentáveis da mobilidade. E eu fiquei sensibilizado em não saber que a Jaguar Land Rover não vai estar lá presente. Vocês vão estar fazendo alguma ativação paralelamente ao salão? Não, não durante o período. Nós decidimos de não participar este ano, porque nós tivemos muito lançamento nos últimos meses. E vamos ter lançamento. Em termos de calendário, nós não tivemos um grande lançamento para o salão. E nós decidimos de não participar este ano. E nós participamos de muitos eventos mais pequenos, que organizamos com nossos clientes. E por isso que este ano nós não conseguimos participar. Mas talvez o ano que vem, nas próximas edições, vamos conseguir participar. Muito bem. A sua nacionalidade é francesa? Francesa e suíça. Mas eu sou meio brasileiro, como o Beto disse. Muito obrigado por falar conosco aqui. Eu vou chamar, vem cá, Cezão. Me permita, vem cá. Cezão, vice-presidente do Santander. Esse cara é corintiano, vem cá. Presidente da Jaguar Land Rover. Corintiano também. Corintiano. Então, está aí. E o Santander, essa semana, fazendo um trabalho fantástico com o desenvolvimento da moda e do design no Brasil. Isso eu fiquei muito feliz. Estive lá no São Paulo Fashion Week e vocês estão investindo e fazendo com que essa categoria cresça com o talento do Brasil, que é muito importante na moda mundial. Na verdade, todo ramo que inove e que traga empreendimento, o Santander vai apoiar. O Santander é o banco do empreendimento no Brasil. Tem muito empreendimento na moda, tem muito entorno na moda que envolve empreendimento. O Santander tem essa bandeira e nada melhor do que estar no São Paulo Fashion Week, que eu acho que representa muito isso. Eu vou fazer uma pergunta para você, para o presidente e o César ouvir. O seu evento que você faz em fevereiro, geralmente, que congrega a cadeia toda de eventos e feiras desse país. A grande cadeia que movimenta bilhões de reais nesse país. E esse moço aqui, ele consegue reunir todo mundo num grande... Presidente, é inacreditável. O Ângelo Dereus está aí, que viajou com você agora lá para Mônaco e é testemunha também dos seus eventos. Eu queria que você falasse para eles e para eles o que representa para você, pessoalmente, congregar tantas marcas, tantos produtos e movimentar esse mercado de feiras. Por favor. O segmento de feiras e eventos, não só no Brasil, como no mundo, o impacto dele na cidade, na economia da cidade, nós estamos falando da parte de restaurantes, hotéis, montagem, prestadores de serviços, ele movimenta em média de 16,2 bilhões de reais ao ano. É isso pela pesquisa que nós tivemos da FIP. Mas isso não é o mais importante. O importante é que dentro das feiras e dentro dos eventos, da promoção comercial, é onde realmente os negócios são feitos no olho, negócios que não são feitos no dia da feira, mas perduram por dois, três meses após o evento. E isso é incomensurável você poder oferir em cada segmento da economia do país o que isso representa. Porque o setor de feiras e eventos é a oportunidade da otimização da agenda. Uma agenda de seis meses você faz em dois, três dias. Então, qual que é a nossa missão hoje? É otimizar a agenda do executivo que visita uma grande feira, propiciar uma hospitalidade melhor, um conteúdo que ele possa se atualizar naquilo que ele tem de melhor no setor que ele atua. E é isso que nós fazemos, divulgar esse grande setor da economia, que em grandes países como Estados Unidos, Las Vegas, Orlando, na Alemanha, isso faz parte do calendário oficial de geração de negócios do país. Excelente. Excelente. Muito bom. Curto e grosso. É isso aí. E tenho dito. Parabéns, Tadinho. A gente continua, Beto. Vamos nessa. Obrigado você. Obrigado, Fred. Obrigado. 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 Obrigado.